Bem-vindo ao canal Top 10 Produtos. No vídeo de hoje você vai conhecer os 10 melhores travesseiros, assista até o final e confira qual travesseiro vai garantir uma ótima noite de sono para você. Vamos ao vídeo. Em décimo lugar temos Travesseiro Altemburgo Antiestresse Fabricado em tecido 100% poliéster e com preenchimento em 100% fibra de poliéster. Este travesseiro possui ação antimicrobiana, também elimina a eletricidade estática que foi acumulada ao longo do dia, os fios de carbono da composição do travesseiro neutralizam a eletroestática dissipando no ar. Esta eletricidade que se acumula na região do pescoço, cabeça e ombro é uma das causas de insônia. Com tecnologia de ponta em sua fabricação, ele traz conforto, maciez e aquela sensação de resfriamento. Além de tudo ele pode ser lavado em máquina, assim garantindo uma melhor higienização. Garantia de qualidade do sono restaurador e relaxante, ele é indicado principalmente para pessoas que dormem de costa. Este travesseiro tem a medida de 50 cm x 70 cm. Em nono lugar temos Travesseiro Budemeier Toque de Pluma Fabricado em 100% algodão cetim 233 fios, travesseiro com preenchimento em 100% poliéster, extremamente macio, de alta qualidade e durabilidade, que garante conforto na hora de dormir. Um detalhe que chama a atenção é a borda com acabamento dourado, que dá um charme a mais ao travesseiro, além de contar com a tecnologia que traz a sensação de resfriamento. Fabricado em poliéster, com material antialérgico, este travesseiro traz maior conforto e praticidade, pois ele pode ser lavado em máquinas, assim oferecendo uma maior e melhor higienização. Sem contar que a Budemeier é referência em qualidade e estilo. Este travesseiro é indicado para pessoas que dormem de lado ou de costa. Você encontra nos tamanhos de em 50 cm x 70 cm ou em 50 cm x 90 cm. Em oitavo lugar temos Látex Light Sintético 100% Poliuretano Dolflex Este travesseiro é de alta qualidade, confeccionado e poliuretano com característica parecida com a do látex, apresenta um ótimo custo-benefício, devido à qualidade de sua fabricação. Macio e suave de resposta rápida, não necessitando ser afufado após o uso, pois é confeccionado em uma peça única. O alerta fica para quem tem alergia ao látex. Tendo somente um modelo de tamanho, o travesseiro Látex Light Sintético de ajusta perfeitamente a qualquer tipo de corpo, pois é feito com material altamente adaptável à pressão do corpo. Recomendado para quem dorme de lado ou de costa. Medidas em 50 cm x 70 cm, altura 16 cm, ele tem proteção anti-ácaro e vem no formato tradicional. Em sétimo lugar temos Travesseiro Nasa Cervical, Duoflex Fabricado em 85% algodão, 15% poliéster. Para quem sofre com um mau jeito de dormir, este travesseiro cervical vai ajudar bastante neste quesito. Ele ajuda a evitar o torcicolo causado durante as noites de sono, por falta de suporte adequado para cabeça e pescoço. A espuma viscoelástica com o formato anatômico oferece maior suporte para o seu pescoço, além de garantir mais conforto. Mesmo sendo mais firme e pouco maleável, ele é muito recomendado para quem sofre de dores na cervical. Este travesseiro não é lavável. Basta expor periodicamente a ventilação, mas que não seja diretamente sob o sol. Medindo 50 cm x 70 cm, este travesseiro é recomendado para quem dorme de lado ou de costa. Em sexto lugar temos Travesseiro Altura Regulável NASA, Dualflex. O travesseiro NASA Dualflex oferece uma ótima solução para quem costuma variar entre diversas posições durante o sono. Ele conta com três camadas internas removíveis. Você pode variar a altura em quatro opções que desde 10 até 20 cm, você escolhe a que melhor lhe serve. Feito em material termosensível, que se adapta à temperatura corporal sem causar abafamentos. Vários clientes estão satisfeitos com este travesseiro, pela qualidade do sono que ele proporciona. É muito difícil encontrar uma reclamação. Este travesseiro não é lavável. Basta expor periodicamente a ventilação, mas que não seja diretamente sob o sol. Com a medida de 50 cm x 70 cm, e altura regulável de 10 a 20 cm, ele é indicado para quem gosta de dormir de lado, de costa ou também dormir de bruços. Em quinto lugar temos Travesseiro a altura regulável, Duoflex. Se você tem dúvidas sobre qual a melhor altura de travesseiro para você, ou costuma dormir em posições diferentes à noite, este pode ser uma ótima escolha. Design exclusivo e patenteado com bolso interno, além de três camadas separadas removíveis ou reposicionáveis, disponíveis em quatro alturas diferentes. Dessa forma, você pode ajustar a altura ideal para que o pescoço fique sempre alinhado com a coluna, independentemente da postura escolhida. Por isso, esse modelo é perfeito para quem costuma oscilar entre as posições durante a noite, inclusive de barriga para baixo. Outro benefício deste modelo é o seu conforto, que apesar de ser um travesseiro macio oferece um bom suporte. Robustez sem comprometer o conforto é o maior elogio, mas a construção adaptável também é altamente considerada. Na medida de 50 x 70 cm com altura regulável de 10 a 20 cm, ele é indicado para que gosta de dormir de lado, costa e também de bruxos. Em quarto lugar temos Quinto Prêmio Magnético Anatômico Quinto Prêmio Magnético Solução Perfeita para quem sofre de dores de cabeça, no pescoço ou insônia. Feito para apoiar e confortar o pescoço e a cabeça, aliviando a pressão e ajudando-o a manter uma postura adequada enquanto dorme. Ele possui ímãs internos que ajudam a aumentar a circulação e reduzir a inflamação para alívio de dores de cabeça e pescoço. Além disso, é feito de materiais não alérgico. A forma anatômica do travesseiro é projetada de acordo com a forma do pescoço e da cabeça humana, garantindo um suporte ideal para essas áreas. Isso é importante porque uma boa posição para dormir é essencial para evitar dores no pescoço e na cabeça e prevenir outros problemas de saúde associados à má postura. Automassageador em forma de massagem digital, relaxa a musculatura do ombro e pescoço, alivia a tensão, melhora a circulação sanguínea. Com a medida de 40 cm por 60 cm e 8 cm de altura em uma extremidade e 10 cm de altura em outra. Esse travesseiro é recomendado para quem dorme de lado ou de costa. Chegamos ao top 3 travesseiros. Antes de conferir quais são eles, eu gostaria que você inscreva-se no canal e deixe o like, isso não custa nada e fortalece o canal. Muito obrigado! Agora vamos aos top 3 travesseiros. Em terceiro lugar temos Travesseiro Fibrasca Látex Lavável Frostigel Se você alguma vez já reclamou do calor que os travesseiros emitem durante o sono, a Fibrasca tem a solução para você! Travesseiro Frostigel, fibras laváveis, desenvolvidas com técnicas de tricô de alto padrão, fazem toda a diferença para quem procura um sono mais refrescante, um travesseiro geladinho. Malha de alta densidade evita que o revestimento do tecido troque calor com a pele, mantendo a sensação de frescor durante o sono. Este travesseiro totalmente lavável na máquina, pois as fibras são feitas em formato de pérolas, que não embaraça na lavagem, não quebra o travesseiro e rejuvenesce as fibras mantendo seu volume original. Alta tecnologia, prático, fresco e confortável, indicado para quem dorme de lado ou de costa. Anti-ácaro e anti-fungo, você o encontra com as seguintes dimensões, em 70 cm por 50 cm, com altura de 12 cm. Em segundo lugar temos Duoflex Natural Látex Travesseiro Alto Duoflex Branco para Fronha Espuma 100% Látex, este é o melhor travesseiro de látex natural do mercado. Confeccionado em látex, um material altamente durável e resistente a deformações, é o de mais fácil adaptação. Ele se molda muito facilmente a qualquer tipo de estrutura corporal, indicado para quem dorme de lado ou de costa. Produzido com centenas de perfurações internas que, promovem uma boa circulação de ar, assim facilita a ventilação, garantindo uma maior sensação de frescor, além de livrar de acúmulo de umidade e odores. Conta com sistema anti-ácaro, antifungos e antibactérias. Fabricado em peça única não necessita ser afufado após o uso e é muito higiênico podendo ser lavado, nunca o exponha diretamente ao sol. Você o encontra nas seguintes dimensões, 50 cm x 70 cm e altura de 16 cm. Em primeiro lugar temos Travesseiro Downy Plumas de Ganso Os travesseiros Downy são confeccionados com pluma de ganso selecionadas, lavadas no mínimo de 7 vezes para remoção de oleosidade e impurezas, até serem devidamente esterilizadas em uma temperatura de 130 graus Celsius. Envolvido em tecido 100% algodão de percal 233 fios, o travesseiro é durável e sua característica principal é o de resfriamento, macio, suaves e confortáveis, podendo ser lavado somente à mão. De fácil adaptação, não perde a resistência, extremamente macio, durável, por ser lavado em casa. O travesseiro de pluma de ganso, se usado de forma correta, pode durar até uma década. Este travesseiro pode ser usado por quem dorme de lado, por quem prefere dormir de barriga para cima ou de bruços. Você o encontra na seguinte medida, 50 cm x 70 cm. Todos os links dos produtos estão na descrição do vídeo, na ordem que foram mostrados. Este foi o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado na escolha do seu travesseiro. Gostaria que você, inscreva-se no canal, deixe o like, isso fortalece o canal e não custa nada. Muito obrigado! Até o próximo vídeo!